Bom, o Fortaleza sofre sua primeira derrota na temporada e eu tenho ponderações a fazer sobre esse jogo. Um jogo bem feio, era uma oportunidade de assumir a liderança do Grupo B e o Fortaleza faz mais uma partida ruim, a sua terceira seguida, terceiro jogo, onde o Fortaleza mostra um futebol ruim e dessa vez não teve a bola salvadora, o gol na cagada, enfim. O Fortaleza perde para o CRB e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse jogo. O que é que falta para engrenar? Vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Cuida que está começando mais um vídeo por aqui. Bom, galera, o que dizer sobre esse jogo? Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir o like de vocês. Foi uma cobertura, mais uma transmissão, foram mais de 5 horas em live ontem. Então, assim, muita coisa para vocês. Então, deixa o teu like aqui para ajudar no engajamento do canal. A gente está por aqui nas vitórias, mas também nas derrotas. E eu também quero saber todas as suas opiniões aqui nos comentários. Usa esse espaço para você botar para fora. Mas vamos falar do que foi a primeira derrota do Fortaleza no ano. O Fortaleza que começou bem no campeonato cearense, fazendo boas vitórias, num ritmo bem baixo naquele jogo contra o Horizonte no Castelão. Mas a verdade é que o Fortaleza não conseguiu demonstrar tanta evolução. Ele ganhou jogos e quando pegou times mais difíceis, ele não conseguiu ter um jogo mais organizado a ponto de fazer o resultado. Conseguiu vencer o América de Natal, que foi um jogo mais difícil. Realmente conseguiu vencer. Teve toda a polêmica do pênalti, mas nos últimos dois jogos não tivemos essa mesma sorte. Por que eu estou falando de sorte? Porque o Fortaleza não está construindo para vencer. Esse é o ponto da questão. Mas vamos começar do começo, né? O time foi a campo com essa escalação que, em teoria, seria aí. Em teoria, seria uma escalação totalmente titular, levando em consideração que o Caleb está machucado. O Kevin não foi confiado para fazer essa função como titular. E quem foi para o nosso meio foi o Zé, o Sacha e o Pochettino para armar o time. Eu já tinha dado uma cornetada nessa escalação porque eu não queria ver o Pochettino novamente de volante. A gente sabe que o Fortaleza procura no mercado um volante para substituir a ausência do Carl Alexandre. Mas enquanto ele não chega, eu não acho que necessariamente precisa usar o Pochettino. Se o Kevin está bem, se mantém. Eu até tinha colocado ele aqui no nosso esboço de time titular para quem assistiu o vídeo pré-jogo, né? Que saiu na manhã desse domingo, dia de ontem, tá? Mas foi esse meio de campo. A gente já tinha visto o Zé, o Elison e o Sacha juntos não funcionando, principalmente num jogo onde nada funcionou. Então, assim, foi uma partida que, se a gente for falar individualmente de cada um que está nessa tela, é muito difícil destacar algum ponto positivo. Olha as estatísticas desse jogo, né? Estatísticas. Falei tudo errado. Ó, o Fortaleza teve sete finalizações no jogo, tá? No primeiro tempo, o Fortaleza teve uma finalização e nenhuma no gol, ok? A minha avaliação em relação ao primeiro tempo é que o Fortaleza estava fazendo um jogo bem pau a pau, tentando trabalhar a bola, até conseguindo encaixar certos passos para chegar lá na frente, mas nada muito objetivo a ponto de fazer uma finalização e se mostrar perigoso no jogo. Era mais ou menos um, tá engatando, mas precisa de mais, né? E o Fortaleza, ele não teve esse mais. E não tendo esse mais, o CRB foi lá e fez o que o Fortaleza não estava fazendo. Até teve um pênalti para a gente, né? Que não foi marcado. Falamos aqui sobre a necessidade de haver um VAR, né? Quando foi marcado o pênalti para o Marinho, né? Porque eu não vou ser incoerente. E tem que ter o VAR, mas não teve. Só que, assim, é muita... É osso botar a culpa da derrota do Fortaleza na arbitragem, né? Eu não vou fazer isso. Acho que o time foi bem abaixo. Não teve a concentração suficiente para conseguir construir a partida de uma forma que não era questão da performance ser muito boa. A gente não cobra que o Fortaleza vire o Real Madrid no início da temporada, faça o tic-tac e vença as partidas. Mas o Fortaleza, ele não está mostrando o mínimo. Desde o jogo contra a América de Natal, alguns erros, né? Alguns defeitos, eles são apontados. Inclusive, coisas que não são de hoje. Sobre, por exemplo, você enfrentar um time que consegue achar um gol e se fecha. Fortaleza não consegue forar a defesa. No caso desse jogo contra o CRB, faltou também concentração. Porque o gol que o Fortaleza toma é no final do primeiro tempo. E não consegue dar a volta por cima. Volta para o segundo tempo, com algumas trocas. E aí, talvez, venha o destaque positivo do jogo. Eu até nem vou ser... otária, né? Assim, o time todo foi abaixo. Mas o João Ricardo fez o que dava para fazer. Seguro quando era defensável a bola, pelo menos na minha avaliação. Acho que o Pacheco também tentou bastante. Mas, assim, o time foi todo abaixo. E a gente teve ali um respiro com a entrada do Kervin no segundo tempo. Que eu acho, certo? Na minha opinião, o Kervin pede passagem nesse time. Apesar de ser muito novo, vai oscilar, vai errar como pênalti desnecessário que ele cometeu. Mas é um jogador que tem um diferencial que o Fortaleza tem no Caleb. Mas o Caleb não está disponível. O que me irrita não é o Fortaleza não conseguir vencer o jogo. O que me irrita é a forma que as coisas acontecem com erros repetidos. Cara, o Fortaleza, muitas vezes, ano passado, com o próprio Caio Alexandre, que é a ausência do time titular que a gente tem para esse ano, o Fortaleza, muitas vezes, ele se via no mesmo problema que ele enfrentou contra a América de Natal, contra a Ferroviário e contra a CRB. Que é um time que não consegue furar um time que está se defendendo, precisa de uma individualidade ou outra e o Vovoda começa a atacar atacante no time. E eu acho que esse tipo de coisa é o modo desespero, né? Bom, não resolveu e não vai resolver, certo? Não vai resolver. Infelizmente, o jogo do América de Natal era para dar um sinal de alerta para o Fortaleza e simplesmente nada mudou de lá para cá. Volto às falas iniciais. A gente sabe que no início de temporada o time vai ter uma rotação mais lenta. Eu sei que a gente vai ter que ter paciência com alguns jogadores que não vão mostrar nada agora, mas a gente não está falando de um jogador mal. A gente não está falando de dois jogadores que estão mal. A gente está falando de um time inteiro. O Fortaleza é todo. O Fortaleza é todo. cara, você pode criticar o Luquinhas, que foi sete milhões e não está dando resultado ainda com poucos jogos, mas o Moisés também não está dando resultado. O Lucero não foi bem também. Você vê várias peças do time. O Iago Pikachu recebeu uma, duas bolas ali do Kevin, viradas de jogo, encontrando o Pikachu com mais espaço para trabalhar e ele não conseguiu dar sequência à jogada. O Kevin deu respiro, ele melhorou o time, ele deu um pouco mais de criatividade. O Kevin entrou com uma vontade que você não viu em nenhum jogador do Fortaleza no primeiro tempo e ele foi capaz de mudar um pouco do nada que estava acontecendo. Mas não é o suficiente porque não dá para você mudar todo um jogo sozinho. E aí o CRB percebeu que o diferencial estava no Kevin, marcou mais o garoto e aí o Fortaleza volta a estaca zero no seu segundo tempo. E nenhum dos outros jogadores que entrou conseguiu mudar a dinâmica do jogo como o Kevin tinha conseguido até aquele momento. O Kevin foi o que deu o chute mais perigoso do Fortaleza no jogo. E cara, a gente está falando de um menino de 18 anos que ainda é uma aposta, certo? Cadê? Cadê a superioridade técnica dos caras que já estão no elenco há mais tempo? Poxa, a gente sabe que início de ano não vai começar deslanchando já, mas não é de hoje que o Fortaleza começa sentindo dificuldades que em tese não era para sentir por ser um time que se conhece, por ser um treinador que já conhece as peças que tem, chegaram quatro, cinco, seis jogadores, mas a galera que se manteve no titular, essa tela de vocês aí, são praticamente todos remanescentes do ano passado. Só não são todos, porque o Moisés saiu e voltou, né? Mas a gente pode dizer que todos são. Isso é absurdo para um time que precisa dar resultados pela expectativa que se cria, pela expectativa que se alimenta. Então, assim, acho que o mundo se acabou, que tudo está perdido, que, meu Deus, cara, não acho isso, certo? Mas as críticas, elas precisam ser feitas, são críticas construtivas. Toda crítica que o torcedor está fazendo e que eu, outras pessoas dos canais também, produtores de conteúdos estamos fazendo, não são críticas para dizer que o Fortaleza não vai ganhar nada esse ano. Fortaleza perdeu para a BC, perdeu três clássicos ano passado, foi batendo na final da Sul-Americana. Mas ano passado houve críticas, houve pressão. esse ano também precisa ter críticas porque o time está devendo e não está mostrando evolução de um jogo para o outro. A paciência ela vai acabando e uma hora ela vai acabar. Agora, iniciamos uma semana muito importante, essa semana tem Clássico Rei no sábado e tem mais um jogo de Copa do Nordeste que vai ser na quarta-feira contra o River do Piauí, este River que venceu a equipe do Bahia e o Fortaleza vai ter uma oportunidade de fazer mais um bom jogo. Eu não sei como é que vai ser o time titulado Fortaleza porque em tese era buscar vencer ontem para entrar reserva ou misto na quarta-feira guardar os caras para o jogo de sábado. Mas com o jogo que o Fortaleza fez a gente acaba não tendo confiança no que pode vir pela frente. Essa é a grande verdade. Infelizmente, esses caras passaram uma postura morta dentro de campo, falta de criatividade, jogo manjado e a pouca mudança que teve no jogo veio de um menino venezolano de 18 anos de idade que está entrando agora no profissional do Fortaleza. E é isso. Eu espero que a galera consiga passar por essa fase. Futebol é cíclico, as fases boas vêm, as fases ruins também. No caso do Fortaleza começou mal e a gente precisa ver evolução desses caras porque os jogos dessa semana eles são decisivos, mas o jogo de Copa do Nordeste é um clássico que a gente sabe o peso que tem, certo? E o Fortaleza precisa se preparar da melhor forma possível para tentar dar o melhor futebol possível ao seu torcedor, que não vai largar o pé do Fortaleza, a gente vai continuar apoiando, mas a gente vai continuar cobrando também porque é importante. A paciência de ver jogadores que estão começando agora ela pode acabar também, assim como de jogadores que já estão mal desde o ano passado. O que não pode acabar é a inteligência de quem faz o Fortaleza para mudar a forma que as coisas estão acontecendo hoje. Tem que ter cobrança interna, certo? Tem que ter cobrança interna porque quem veste essa camisa aqui não pode ter postura morta dentro de campo, não. Ano passado aconteceu, tomara que esse ano não aconteça, tá certo? Só passar a tabela aí para vocês, a tabela do campeonato cearense, botei a tabela errada ainda, meu Deus. Eu estou lele da cuca, tá? Pronto, tá aí a tabela da Copa do Nordeste? Dessa segunda rodada, tá? Acabou os jogos de ontem, né? O Ceará empatou, conseguiu um gol no finalzinho contra o Autos, o CRB ganhou da gente, o América de Natal perdeu para o Itabaiana, o Fortaleza é o terceiro colocado do grupo B, empatado em pontuação com os dois primeiros. Vamos para a próxima rodada para ver o que vai acontecer, tá certo? Eu quero contar com o seu like aqui embaixo e com a sua opinião também. Esse vídeo aqui, ele foi, claro, né? Uma análise minha sobre o jogo, sobre o momento, mas um desabafo também, certo? Eu não quero ver o circo pegar fogo para reclamar, não. Eu quero cobrar o que eu tiver de cobrar e ter também a... a cabeça, sabe? De que eu entendo os processos que são feitos certos, que dão certo, mas o que é errado precisa de cobrança, sim, tá bom? Um beijo para vocês, falta opinião aqui nos comentários, não esquece do like e se inscreve no canal, tá bom? Hoje tem conteúdo para vocês, hoje tem live. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima e valeu!